Com essas borrifadas, a Lígia tem garantido mais saúde. Ela chama de aromaterapia por spray. Uma forma também de se conectar com a natureza através dos óleos orgânicos e essenciais. Esses óleos têm me ajudado muito a me conectar com o agricultor local, com pequenas empresas, com a cultura, com a biodiversidade que existe, tanto no Brasil como aí fora. O primeiro spray que a Lígia vai ensinar será para relaxar, ter uma noite sossegada de sono. Aqui vai o óleo essencial de lavanda. Então aqui eu vou usar 120 ml, é um frasco de 120 ml. Pode ser álcool de cereal ou vodka, se não tiver o álcool de cereal. 30% de água. Agora serão 15 gotas de óleo essencial de lavanda, que é uma unidade de medida para essa quantidade de 120 ml de produto. Bom, o primeiro spray de óleo orgânico já foi finalizado, como a gente viu, é o feito com óleo essencial de lavanda. E a Lígia trouxe aqui uma almofadinha para a gente mostrar como é que você pode usar isso em casa. Aqui nós temos o exemplo da almofada, mas você pode fazer isso no travesseiro, na hora que você for dormir, para ficar mais relaxado, para acabar com o estresse. Lígia, só mostra aqui. Ela colocou até umas florzinhas ali dentro do vidro. Você também pode fazer isso dentro de um frasco maior também. Tudo isso ajuda na questão do perfume, mas lembrando que o óleo essencial, ele sempre vai durar mais tempo. Então, quanto mais tempo você manter ele no vidro, melhor vai ser o efeito. E aí é só bater, só jogar o spray. Colocou o spray, deita para dormir e utiliza os benefícios da aromaterapia naquele momento, porque ele não é uma essência sintética que vai fixar e vai ficar o cheiro da lavanda aqui por muito tempo. Agora vamos para outro, com um mix de óleos. Eles estão todos nesse vidrinho e as gotas vão para a mistura. Então, aqui eu tenho um mix de óleos essenciais, que é a canela, o cravo, a laranja selvagem e o limão e o eucalipto. Todos eles têm a mesma propriedade, são bactericidas, combate os micro-organismos, tem a propriedade de levantar até a imunidade. A Lígia acabou de falar dessa mistura de óleos e o jeito de usar é assim, ó, na roupa mesmo, pode passar de forma com que você sinta esse aroma dos óleos essenciais. E ela disse que além de ajudar na imunidade, ele ajuda inclusive no humor. Então, acho que a gente pode abusar um pouquinho. Por último, vamos para uma mistura para pele, para quem de repente ficou internado muito tempo e está com feridas ou mesmo com problemas de pele, motivados por estresse, por exemplo. Óleo de buriti e novamente o de lavanda. O óleo de buriti, ele tem uma camada, ele cria uma camada bem espessa, tá vendo? Deixando até com essa cor mais avermelhada, que aqui é rico em vitamina E e beta-caroteno. A lavanda, que é o óleo essencial que você pode colocar aqui, ela também vai acalmar a pele. Se tiver com alguma coceira, alguma escara ou ressecamento, o óleo de buriti é muito recomendado. Se você tomou sol e quer acalmar a pele e reforçar a cor, também é uma ótima pedida, segundo a Lígia. Claro, tudo isso tem efeito com óleos essenciais com certificação original. E eles também são feitos por empresas que prezam pela conservação do meio ambiente.